Fala Nação Santista, jogadores, vão estar honrando nosso manto sábado, nessa tarde, desejo pra vocês muita sorte, muita força, muita luz, espero que vocês estejam num dia incrível, estarei de longe torcendo por todos vocês, espero que a gente possa conseguir esse tetra, o peixão que ele merece, vocês também merecem por todo o trabalho feito nesse ano, tá? Um beijo, já tô com manto, me mandaram aqui, ó, tamo junto, vamos pra cima, vai pra cima deles, valeu rapaziada, beijão, é nóis.